Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, se mais nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, aperta o sininho aí não custa nada Estamos aqui com mais um vídeo de Cyberpunk 2077, vou apertar o i aqui ó gente, eu tô quase no máximo aqui, falta pouquinho tá De ser 50, 50 aqui já tá quase no máximo e vou mostrar o seguinte quais foram as missões que eu fiz aqui ó, vou apertar o j aqui tá Por enquanto gente, na principal, eu só falei aqui, tá cadê o nosso Takemura Eu fui até o bar, falei com ele tá, mas antes disso eu tive todas as missões, mas não tinha liberado ainda nossos mascotes Fui lá no bar, falei com o nosso Takemura e aí liberou pra gente tá usando aqui nossos mascotezinhos né, nossos bibelôzinhos, show de bola Bom, primeira coisa que a gente tem, lembra, quando eu falei pra vocês lá no vídeo anterior, gente né, pega aquele ovo lá ó, aqui ó Vou apertar aqui no inventário, peraí, deixa eu apertar aqui nosso i né, deixa eu apertar o i aqui, deixa eu vir aqui em inventário Cadê minhas mochilas, mochilas não, deixa eu lembrar onde fica isso aqui, aqui ó, a gente tem aqui, todos os itens, tralhas, tá Pode apertar minhas tralhas aqui, deixa eu ver se tem aqui o ovo, eu lembro que tem um, tem um ovo aqui rapaz, cadê, todos os itens Aqui ó, tá vendo aqui ó, esse ovo aqui gente, a gente encontrou aonde? Lá, lembra quando foi subir na torre Arasaki, eu falei gente Quando chegar lá na torre, fica esperto e pega o ovo, então chegou a hora da gente pegar e colocar o nosso ovo aqui tá E vai ter um mascote, vai demorar um tempinho tá, vamos colocar o nosso ovo ali ó, pau Olha aí ó É, espera aí, seguinte, vai demorar, tem o ovo aqui ó, vai demorar dois meses pra aparecer o ovo Como você vai apertar, aperta a ESC aqui gente, ó, aperta o i, você pode vir aqui em, passar o tempo tá Isso pode rodar 60 vezes tá, o que eu vou fazer, vou rodar só 5 vezes por missão, porque senão é muito tempo, pode bugar, entendeu, não sei Olha, vem cá, nosso ovo tá ali, aperta o i aqui de novo ó, aperta o ESC, passar o tempo, vamos lá tá Então se tiver paciência, você faz aqui 60 vezes, vai aparecer aí o calanguinho aí tá, eu vou pegar só 5 vezes E vou fazer por missãozinha isso aqui tá, bom, pera aí que já passou muito tempo Seguinte, o outro mascotezinho nosso tá, você vai vir aqui fora na nossa saída aqui tá, você vai vir o seguinte meu amigo ó Vai ter aqui ó, opa não aqui, é do outro lado, desculpa É aqui? É no corredor, é no corredor, desculpa, minha casa tá aqui, é do outro lado aqui ó Deixa eu ver se é isso mesmo, sempre confundo, aqui ó, certo? Ó, isso Saiu de frente aqui ó, vou voltar pra cá de novo tá, saiu no seu apartamento, beleza, nesse cantinho aqui ó Vai ter um gato, isso aqui é mais fácil tá, tem uma porta aqui ó, vai ter aqui ó, ó Alimento, alimenta, ó, alimente o gato, só que ele não tem comida, tá vendo ó, não tenho Eu vou precisar da comida do gato, aonde vai encontrar? Só tem um NPC que eu descobri que tem essa comida Não, em nenhum outro lugar tá gente, se vocês souberem aonde tem comida de gato, avisa aí Põe aí no vídeo tá, vou apertar o F aqui ó, a gente vai lá no Dig Dig, 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 que é mercado Aqui ó, rua Dig Dig tá, beleza? Ó, nosso apartamento tá aqui ó, certo? Na ponte aqui, vamos lá na rua Dig Dig tá Quem souber aonde tem comida de gato aí, além de ser esse lugar, se puder deixar aqui no vídeo, no descritivo Né, no comentário, já ajuda bastante o pessoal Que eu não sei se dá mais comida pra ele, pra ele não morrer né Porque como eu vou passar o tempo depois, pra esperar dois meses Tá, chegou aqui, vai ter uma japonesa aqui ó, que vende uns kituti, deixa eu lembrar Aqui ó, percebem, essa mulher aqui ó, é, essa aqui ó, tá? Beleza? Ela que vende a comida de gato aqui, show? Então ó, saiu ali do viagem rápida, deixou a rampinha aqui, vamos falar com esse NPC aqui ó F, tá? E vai ter aqui, eu quero ver ó, deixa eu ver isso aqui, ó lá, comida para gato, tá? Vamos comprar tudo que eu tiver, só tem seis, vamos comprar, beleza? É, ainda tem mais alguma coisa aqui? Não, vou comprar uma goiabada também aqui É, tem dinheiro aqui, tá? Beleza? Deixa eu comprar mais coisa aqui Dá que depois ela volta com mais coisa né? Comprar umas pizza de pizza também Não sei se o gato vai querer comer pizza, né? Sintética né? Ah, tá lá, beleza? Vamos lá comprar isso aqui também E uns hambúrguer aqui Não tinha comida para gato, eu ia comer cachorro quente Beleza? Vamos lá Agora vamos voltar lá e vamos colocar uma comida para o gato lá Vamos voltar aqui Tá? Destino E vamos para o nosso prédio aqui ó, vamos lá, para o pátio de novo Vamos lá A gente vai colocar a comida do gato e depois a gente vai adiantar o tempo, tá gente? E aí o ovinho ali do calanguinho ali, rapaz, né? Vai demorar, rapaz, 60 vezes passar isso aí Eu vou fazer umas cinco ou seis por missão, tá? Olha lá, tô com a comida do gato, tá aqui Meu batomente tá cá, então tá pra lá Tá, a gente tá me aproveitando, gente, ó, tá vendo, ó Vou ter que escanear isso aqui, o tarô Mas a gente já tem que ter feito, né? Vou ter que escanear esses 60... São 20 tarô, cá tinha tarô, tá? Tá aqui, ó Ele tá aqui, ó Ô, o gato é meu, hein? Olha lá Alimentar o gato F Deixa a comida, vamos lá Olha a comida do gato aqui, ó Show? Pus uma comidinha pro gato aí E agora o que a gente vai fazer aqui, vai esperar passar 24 horas Acho que tá dentro do meu quarto ali, ó Dormir um pouquinho, né? Vou esperar passar mais... Acho que mais um dia inteiro Vamos ver se vai passar aqui Aproveitar, né? Que eu tenho que fazer 60 vezes isso, né? Mas na missão dá, tá? Se você fizer... Vê se quando fazer um pouquinho disso aqui, ó Vamos lá Não Rapaz dormiu, hein? Caraca, dormiu 20 e poucas horas, hein? Vamos ver se vai ter gato lá Se não tiver, a gente dorme de novo Vamos lá ver se nosso gato tá ali Vamos ver Porque o gatinho vai ficar nessa cesta aqui, tá vendo? Não tem nada por enquanto, quer ver? Cadê? Ó, tá vendo? Não tem nada, né? Na cesta de roupa aqui, ó Vamos lá ver se nosso gato tá lá Aqui, ó Pô, você viu um gato por aí? Tô vendo vocês, hein? Olha Olha o gato Olha o gato Olha o gato Eu vi o gato Hahaha Tá comendo, bichano Viu? É aí, ó Tá aí, ó Pegar o gato Vem, bichano Beleza Olha aí Nosso gato tá aqui Disponível pra gente, ó Tá? Tem que dar comida pra ele É isso aí Um gato, beleza, gente? Ó, e é o seguinte, gente Ó, até ele ficou aí, ó Curtindo o gato, tá? Porque, assim, os animais Nessa época do cyberpunk Eles eram ultra, ultra raro E só pessoas muito, muito, muito ricas Que tinham animais, né? E encontrar um gato É uma coisa muito rara, tá? Então a gente tem aqui um gato Né? Que vai falar com a gente aqui E o nosso ovo Que tem que chocar aqui Vou ter que passar 60 vezes aí Pra poder nascer o nosso ovo ali Falou, gente? Se você gostou do vídeo Deixa o likezinho E não esqueça Se a gente tiver comida de gato Pra poder doar pro bichinho aí É só deixar nos comentários, valeu? Tchau Deixa o like no vídeo, tchau